Bom, tá? Da melhor forma que eu consegui aqui. Infelizmente, a culpa não é da tia Daiane, tá? Então, vamos aí. Vou virar a câmera. Boa tarde, Samara. Vamos aí. Vou virar, como eu disse. Vamos iniciar com a nossa aula de matemática. Do terceiro ano. Trouxe pra vocês este versículo de números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá? Mandamos o hino nacional. Registro que a tia Daiane pediu aí. Mandei no chat. Quem puder colocar pra mim, novamente aí, por favor, compartilha aí no chat o registro. Então, você ontem, na atividade de ontem, a tia Daiane enviou duas folhas. A primeira foi uma explicação, um resumo sobre a multiplicação. E a segunda folha foi as atividades. Você viu a questão 1, 2 aí. Então, vamos, olha, complete para calcular o total. Havia dois porta-trego com lápis. Então, cada um tinha quantas lápis em cada? Quanto lápis em cada ponte? Cinco. Cinco. Então, você completou e ficou assim, ó. Assim, vamos lá? Então, cinco mais cinco, dez. Porque um porta-trego havia cinco. E um outro mais cinco. Então, cinco mais cinco, dez. E uma explicação, você aprendeu que é só quando a edição, a parceira da edição, são iguais. Você pode colocar a quantidade de sete. Sim. Vê os cinco lápis no papel de dez. Pode falar, Miguel. É o livro dois ou três? Estou me corrigindo para a atividade de ontem, que foi o livro. O livro dois. Então, aí, todo mundo aceitou? Ô, tia. Eu fiz errado, mas foi por causa da minha mãe. Eu estava certo. Eu estava fazendo isso errado. O que é que foi fazer errado? Tia. Obrigada, Emanuele. O que você colocou errado aí, irmão? Tia. Essas duas aí que você estava fazendo, a minha mãe colocou tudo errado. Ele pediu para me colocar do jeito, do resultado das duas somas junto. Para dar vinte, dezoito, dezoito. Já consertei, tá, tia? Já consertei, tá, tia? Não, vai ter entendido. Antony, por que eu te falo? Amor, é só para fazer no caderno esse dever. Foi a atividade de ontem. Se você não fez, registra aí no seu caderno agora, debaixo do seu registro. Coloca, pelo menos, as operações de edição e multiplicação. Vamos lá. Segunda, nós tínhamos aí as canetas. Cada pacote contém três canetas. Então, olha. Três, mais três, mais três. Nóis. E aí, nós podemos fazer em forma de multiplicação, porque as parcelas são iguais. Mais, olha, três parcelas. Uma, duas, três parcelas. Coloquei a quantidade de parcelas. E agora, eu coloquei a quantidade de canetas. Cada parcela, três canetas. No total, nove. Total de canetas, nove. E para finalizar o número um, eu coloquei meia dúzia de ovos, meia dúzia de ovos. Então, eu tenho seis, mais seis. Então, seis, mais seis, doze. Na multiplicação, o que eu preciso fazer? Quantidade de canetas, uma, duas. E a quantidade de ovos, seis. Que é o total, doze. Aceitou? Agora, nós vamos para a próxima questão. E essa questão foi fácil ou difícil? Fácil. Vamos lá. Vamos calcular? Lucas coleciona carrinhos. Para organizar, ele colocou dois carrinhos em cada uma das prateleiras da estante de seu quarto. Quantos carrinhos estão na estante? Então, você vai observar aí que tem aqui, ó. Na primeira prateleira, dois carrinhos. Depois, na segunda, dois carrinhos. Na terceira, dois carrinhos. E na quarta, dois carrinhos. Agora, nós vamos preencher da forma que você aprendeu. Então, eu tenho aí... Quatro prateleiras. Isso? Uma, duas, três, quatro prateleiras. Em cada prateleira, dois carrinhos. Tia. Então, é quatro vezes dois, tia. Quatro vezes dois. Quatro vezes dois. Oito. E na multiplicação vai ficar o quê, olha? Era aí que eu fiz alguma coisa. Tia, é o contrário. É quatro vezes dois. Pronto mesmo, Carolar. Quatro vezes dois. Por que quatro vezes dois? A quantidade de parcelas, não é isso? É. Então, vai ter a quantidade de carrinhos em cada parcelas. Para você falar. Aí, vamos ter, então, a seguinte multiplicação. Quatro vezes dois, igual a oito. A coleção de carrinhos, sim. Seis carrinhos? Oito carrinhos? Dez carrinhos? Ou doze carrinhos? Oito carrinhos. Oito carrinhos, que seria o total. Ok. Agora você vai pegar o seu livro. Fizemos aí, né? Fizemos correção rápida com vocês. Nós vamos agora para o livro. Na página... Vamos lá? Cinquenta e quatro. Livro. Página cinquenta e quatro. Lê para mim, por favor, Carolar, Aine. Eu? Tá. Fatos fundamentais da multiplicação e da divisão. Ponto de partida. O polvo é... O polvo é um animal marinho. Muito pequeno. Muito peculiar. Porque possui três corações. Três corações. Três corações. As peças do polvo são chamadas de tentáculos. Você não sabe dizer quantos tentáculos tem o polvo da imagem? É... F... A... P... A... Três... Três... Espera só um pouquinho, Carolar. Aí, na hora que eu li ontem... Nós vimos também um pouquinho ontem, quando o Israel comentou. Que eu vi que era interessante. Que tinha três corações. Aí, eu fiz algumas pesquisas... Vocês sabiam que ele tem três corações? Dois corações recebem sangue não oxigenado. Que é de todas os tentáculos, toda a parte do polvo. Tá ligado lá? E manda... E manda líquidos para onde é oxigenado. Então, um coração, ele tem a questão do oxigênio. E os outros dois só levam. Outra coisa que eu vi importante, engraçado, é diferente. Ele possui nove cérebros. Então, o polvo, ele tem três corações e nove... Interesse perigão. Interesse... Muito esperto, tia. Ele conseguiria fazer uma... Ele conseguiria passar tudo nos anulos diretos sem tomar bomba. E aí, outra coisa. Ele não enxerga nenhuma cor. Tá? Cores, eles não enxergam. E o sangue dele... Vocês já ouviram falar que o sangue é azul? Do polvo? Oi, tia, eu ouvi. Eu ouvi falar, não. Eu ouvi. Nunca ouvi falar. Você já ouviu sobre isso? Nunca ouvi. Ele tinha sangue azul. Por quê? O sangue dele tem a tonalidade azul? Por quê? Em vez da nossa hemoglobina, os polvos têm emocianina. Quer dizer que o fogo, ao invés de ter ferro no sangue, no caso, a proteína do seu sangue tem cobre, por isso que é azul. Agora nós vamos aí para a próxima slide, mas a página é a mesma, tá? Só para ficar maior aí. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Eu vou responder? Pode ler aí, por favor. Eu vou tirar o meu pedido. Oi, tia. Os quatro cérebros devem explicar o tamanho desse carcação que ele tem na cabeça? São nove. São quatro não, são nove. Nossa, então isso explica muito bem o tamanho desse carcação que ele tem na cabeça. Então vamos ler. Lê para a gente aí, ô João, por favor. Ideias da multiplicação e da divisão, tá? No 54, entende? Tia, rapidinho. Repete o que você disse. Você vai querer ler o que eu perguntei? Você pediu para ler? Federico Traba. Ali é uma padaria. Sua especialidade é fazer biscoitos para as caras. Ele coloca seis biscoitos em cada cor. Não vejam os biscoitos que ele vai assar agora. Sim, sim. São 24 biscoitos no total. Tem aqui na mesa como seis biscoitos, mais seis, mais seis, mais seis. São um total de 24 biscoitos. Encontrei agora na página 55 aí, vamos. Página 55. Vou ler, hein? Ó, para saber o total de biscoitos... Tia também já fez tudo. Vamos acompanhar então, gente. Desabilita os microfones, porque a coleção hoje já não está ilegal. Então, vamos ajudando aí, tá? Desabilita aí, Andressa, o seu microfone, por favor. Eu estou te ajudando, mandando a mensagem nas páginas que você está falando. Porque se alguém ficar na dúvida, não prestar muita atenção, eu estou mandando nas páginas lá no chat. Ok, mas presta atenção aqui agora, hein? Página 55. Para saber o total de biscoitos que vão ser assados, não precisamos contar todos eles. Podemos fazer uma adição. Então, aqui, em vez de eu ficar contando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu já observei. No enunciado disse, então, que em cada forma teria seis biscoitos. Então, ó, seis, mais seis, mais seis, mais seis. Então, seis, mais seis, eu sei que seria, no caso, doze. Com mais seis? Doze, com mais seis? Doze, com mais seis. Dezoito. E dezoito, com mais seis? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, aí, eu faço dessa forma, olha. Seis, com mais seis, com mais seis, com mais seis, com mais seis. Devei só um pouquinho. Seis, mais seis, mais seis, mais seis. Coloquei a quantidade de formas com os biscoitos. Então, eu tenho aqui uma adição com parcelas iguais. Mas, como as parcelas são todas iguais, também podemos fazer uma multiplicação. A quantidade de formas, uma, duas, três, quatro formas, vezes a quantidade de biscoitos em cada forma. Seis, que vai ser igual a vinte e quatro. Dos biscoitos que Frederico assou, metade era para a encomenda de Silvana. E a outra, metade, para Alice. Para saber quantos biscoitos cada pessoa encomendou, podemos fazer uma divisão. Agora, vai entrar uma outra tipo de operação, né? Que aí, no caso, nós temos uma divisão. Como que eu faço uma divisão? Cada uma pediu doze. Cada uma pediu doze. Isso aí. E o que eu faço, então? Pego aqui o total de biscoitos, vinte e quatro. Eu vou dividir por dois, porque são duas encomendas, duas pessoas. Uma metade para a Silvana e a outra metade para a Alice. Então, eu sei que a metade de vinte e quatro é doze. Ou eu posso fazer os dois conjuntos e separar os biscoitos. Também vou encontrar o resultado. O que eu fiz com uma operação de menos? De menos? É, vinte e quatro menos doze. O que eu fiz com uma metade seria do João a metade. Ok? Vamos aí agora, então. Olha, nas atividades a seguir, você vai resolver outros problemas usando a operação de multiplicação e de divisão. Então, agora eu quero que você preste aí bastante atenção. Eu fiz as duas. Qualquer resposta da... Quem já fez, vai me fazer um favor agora. Presta atenção, hein? Quem já realizou, vai fazer o favor de acompanhar. Porque quem não fez, precisa ouvir minha explicação. E você mesmo, já realizando, você precisa ver, ouvir a explicação para ver se você fez corretamente. Então, vamos aí? Sim. Oi, pode falar. Oi, tia. Pode falar, Caroline. Sabia que, em vez de fazer seis, mais seis é igual a doze, essas coisas, pode fazer também de outro jeito. Qual jeito, Caroline? Conta aí. A gente faz assim. A gente pega os dois primeiros, aí junta, né? Que dá doze. E depois, os dois outros, dá doze, junto a dois mais doze, dá vinte e quatro. Porque dois mais dois é igual a quatro. E o mais um é igual a dois. Então, é vinte e quatro. Dá vinte e quatro. Porque aí, Caroline, você usou uma estratégia. Né? Correto? Sim. Para fazer esse cálculo aí de cabeça. Parabéns. Enquanto o mesmo resultado. Então, vamos agora ir para a próxima página. Para a próxima, não. Para a questão um. Acompanhem comigo. Questão um. Gabi. Oi, tia. Oi, tia. Por favor. Lê para mim a questão um. Oi, Tamara. É. Porque eu fiz... É como... Tô meio perdido, porque, né? Eu tava olhando na sua telinha, aí a câmera brigou. Tia. Mas você estava olhando o quê? Essa aqui, né? Da página da explicação. Agora nós vamos para aqui a simulinha. Número. Lê aí, Gabi. Tamara, presta atenção agora na explicação e depois você copia, tá? Lê aí, Gabi. Vai pedir, Marina comprou 20 rosas para enfeitar sua casa para você. Ela vai distribuir igualmente as rosas em quatro versos. Quantas rosas ela vai colocar em cada vaso? Isso. Você vai ver aqui agora uma divisão. Nós vamos ter que dividir essas rosas. Eu coloquei esse desenho aqui, essas ilustrações. Você não precisa desenhar, não. É só pra você entender. Ó. Marina comprou 20 rosas para enfeitar a sua casa para uma festa. Ela vai distribuir igualmente as rosas em quatro vasos. Então, eu coloquei aqui, ó. Um vaso, dois, três, quatro. Quantidade de vasos que ela precisa. Se em cada vaso, em cada vaso, a Marina precisa colocar a mesma quantidade de rosas nos vasos. E ela tem 20 rosas. Aí eu comecei a distribuir, ó. Uma, duas, três, quatro. Depois, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte rosas. Em cada vaso... Cada vaso ficou com quantas rosas? Deu quatro. Ou quatro. Porque na minha conta aqui deu quatro. Eu separei vinte... É, vinte e quatro. Não, você tem... Eu coloquei vinte bolinhas. E eu cortei cada um, né? Quatro, sobeu quatro. Pera aí, então. Não. Uai, mas... Não vai ser... Olha. Um vaso... Dois... Três... Quatro vasos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro rosas. Cinco, seis, sete, oito rosas. Nove, dez, onze, doze rosas. Treze, quatorze, quinze, dezesseis rosas. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte rosas. Quantas rosas? Mas eu acabei de recontar. Eu recontei três vezes a minha seguida de bolinhas. Então, vinte rosas. Eu separei... Na verdade... Israel, você colocou quantos vasos? Ó, eu coloquei vinte bolinhas e separei por quatro. Tem alguma coisa estranha aí no seu, então. Concorda comigo? Você acompanhou aqui, você ainda acompanhou? Eu vou cortar a conta. Então, olha só. Cinco, mais cinco, dez. Com mais cinco, quinze. Com mais cinco, vinte. Então, o total de rosas aí que ela tinha... Eram vinte rosas. Ela colocou... Espera um pouquinho, Israel. Israel, espera um pouquinho. Ela colocou cinco rosas em cada vaso, ficando, então, vinte no total. Pode falar, Gabi. Então, vamos aí? Nesse retângulo, você vai colocar pra mim assim, olha. Vinte, dividido, olha o sinal aí, ó. Dividido por quatro, igual a cinco. No caso, foram quatro vasos, em cada vaso com cinco rosas. Então, totalizando, olha. Ela vai colocar cinco rosas em cada vaso. Oi? Eu não fiz a continha desse jeito, mas tá certo. Como que você fez a continha? Eu coloquei quatro vezes cinco. Que dá vinte. Sim, quatro vezes cinco dá vinte. Você viu aqui também, né? Quatro vezes cinco. Porém, nós estamos aqui... Você pode até deixar nesse momento. Não tem problema, não. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando pede para distribuir igualmente, você vai dividir, então. Vinte rosas, você vai dividir por quatro vasos. Ok? Ok, então. Deu para que você entenda. Então, vamos agora. Então, coloque aí. Só para você lembrar também, gente, das divisões aí, tá? Hoje é só um momento para... Ah, é conhecer um pouquinho, tá? Depois eu explico com mais calma. Vai ter uma aula sobre isso separado. Vamos aí. Número dois. Alfredo e seus irmãos participaram de brincadeiras em uma festa. Alfredo ganhou quatro brindes. Então, olha só. Aqui é o Alfredo. Coloquei aqui uma imagem para explicar, tá? Vou colocar o lado do Alfredo. Alfredo ganhou esses quatro brindes. O Fernando ganhou seis. Fernando ganhou esses seis chaveiros aqui. Fernando, seis chaveiros. Alfredo, quatro carrinhos. Aí, a Catarina ganhou cinco brindes. E ela ganhou esses cinco bonequinhos aqui da Tartarugas Ninja. Ao chegarem em casa, eles resolveram juntar todos os brindes, que foram os brinquedinhos, e dividi-los igualmente. Com quantos brindes cada um ficou? Primeira informação que eu tenho. Eles juntaram os brinquedos. Então, foi realizada a seguinte operação. Quatro mais seis, mais cinco. Os quatro brindes do Alfredo, seis brindes do Fernando, e os cinco brindes do Fernando, e os cinco brindes da Catarina. Você vai fazer a soma aí. Quatro mais seis, eu sei que é dez. E dez mais cinco, quinze. Correto? Então, o total de brinquedos que eles receberam de brindes, foi um total de quinze. E são três crianças. Então, eu vou dividir os grupos. Um, dois, três. Lembrando que eu tenho o Alfredo, Fernando, e a Catarina. Correto? Vamos lá? Seis. Isso. Nós temos um total de quinze. Então, eu vou começar a separar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze. Cada um recebeu quantos brindes? Gente? Vamos lá? Cinco brindes. Cinco brindes. Cinco brindes. Olha pra cá. Olha pra mim. Olha aqui na minha tela. Então, primeiro nós fizemos a soma, porque não é parcela igual, não tem parcelas iguais, então fizemos a primeira soma. Quatro mais seis, dez, com mais cinco, quinze. Pego quinze, que é o total de brindes, vou dividir por três, até a quantidade de criança, dos irmãos. E cada um vai receber cinco. Por quê? Quinze dividido por três, ó, cinco mais cinco, dez, com mais cinco, quinze brindes no total. Resposta, então, cada criança ficou com quatro brindes. Ô, tia, na número dois, eu coloquei cada um ficou com cinco. Quatro ou cinco? Está certo também, tá? Ela vai colocar... Vou colocar a resposta aqui agora. Peraí, ela vai colocar... Pode falar, Emanuel. Emanuel quer falar? São cinco, gente. Cinco mais cinco, dez, com mais cinco, quinze. Uai, não era quinze? Total não era quinze? Deu pra entender ou não? Deu, tia. Deu. Não. Então, aí, o número dois ficou, cada criança... Olha aqui, que eu vou colocar o número dois. Ficou. Eu coloquei a primeira letra, né? De cada um. Aí, eu coloquei um, dois. Um, dois. Um, dois. Depois, um. Um. Eu fui colocando. Um, dois. Você foi distribuindo, né? Foi dividindo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Depois, um. Depois, um. Depois, dois. Dois. Que deu o mesmo. Que deu o total de cinco. Cinco pra cada. Isso mesmo. Agora, presta atenção. Aí, no seu livro, você vai colocar um certo com a data de hoje. Correto? Correto, gente? Sim. Sim. Entendi. Deixa eu dar a Envia no abraço pra vocês. Tá, Emanuel? Virtual. Que não pode ainda, né, Emanuel? Obrigada pela presença. Tô tanta saudade de abraçar você. Abraçar você, abraçar as outras professoras. Dá boa tarde pra vocês. Dá boa tarde pra meus amigos. Ver eles. Tudo saudade. Verdade. Tô pertinho. Gente, olha. Presta atenção. Beijos pra vocês. Desculpa aí o problema. que, infelizmente, não é culpa da tia Daiane. Mas, na próxima, vai ser melhor. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com a gente, hein? Hoje tem atividade na plataforma, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau.